É isso aí pessoal, voltando aqui no nosso terceiro episódio, a entrevista com Rossello Lopes da CoinBR, que está compartilhando agora a tela do laptop dele e vai dar umas explicações bacanas como começar no site. Vamos lá, Rossello? Vamos lá, olha só, vocês devem estar vendo minha tela aí, essa é a tela de login, tá? Já coloquei ali a minha parte de login toda certinha, vou logar na plataforma, a gente tem ali a escolha de línguas, a gente tem inglês, português, espanhol, tá? Bingo, entramos, cheguei aqui na minha tela, na minha landing page, diretamente, então aí eu tenho aí os meus saldos, o que eu tenho e tudo mais, tá? Mas umas coisas bem legais, né? Mas como é que eu começo, como é que eu depósito, né? Vamos para o principal. Então você clica aqui em carteiras, tá? Não sei se vocês perceberam, está em inglês. Como eu não sei quem vai assistir esse vídeo, pode de repente não ser só do Brasil, então a gente está num país globalizado, então por isso que ele está em inglês a tela, mas para os usuários vai estar em português, tá? Então a gente vem ali, por exemplo, depósito, então eu vim ali na minha carteira e o que eu caí? Eu caí diretamente nessa telinha aqui onde mostra as carteiras. Eu posso ter N carteiras de real, de Bitcoin, de Dash, de Zcash, tá? Então olha só, digamos que eu queira fazer um depósito, tá vendo aqui? A gente tem a opção depósitos, tá? Eu clico aqui em depósitos, bingo. Essa é a parte que eu acho mais legal da Smart Wallet, tá? E para mim, assim, eu sou super orgulhoso de falar disso, porque foram meses de desenvolvimento e é muito legal. Então como que a gente pode fazer o depósito? A gente pode fazer o depósito em dinheiro, quem tiver conta no Itaú pode fazer uma transferência eletrônica intra-contas do Itaú e pode ter opção de TED. Tá, mas aí eu crio só a conta direto? Isso, eu não peço documento nenhum para ti, eu não peço absolutamente nada para você, eu não peço nenhum comprovante de absolutamente nada. A nossa metodologia é a seguinte, quem é especialista em dinheiro é o banco. Nós somos especialistas em criptomoedas, então a gente tem que fazer o melhor possível na área de criptomoedas. Se alguém tem que fazer um que chama de Know Your Customer, o KOMC, reconheça o seu cliente, o AML, que é Anti-Money Laundry, que é antilavagem de dinheiro, tudo isso quem tem que fazer é o banco, porque é ligado a dinheiro. Mais uma vez, eu não sou especialista em dinheiro, sou especialista em criptomoedas. Então essa é a função do banco fazer, não nossa função. Mas enfim, estamos ali nessa tela, então tu tem ali, dinheiro é o método mais rápido e mais fácil. Olha que legal, você tem as opções ali, uns códigos que está mostrando na tela, 620, 646, 679, 653. Tá, o que que é isso? Isso funciona da seguinte maneira, se eu quero fazer um depósito na Smart Wallet e eu quero isso disponível em dinheiro na minha carteira, eu vou até a agência do Itaú, vou lá no caixa do Itaú e digo assim, senhor caixa, eu gostaria de fazer um depósito nessa conta, tá aí os detalhes, né, da CoinBR, eu posso até dar um print para eu poder ver como é que fica, vai ter um PDFzinho ali com as informações corretinhas, tá, eu posso, eu vou chegar no caixa e falar assim para o caixa, eu gostaria de fazer um depósito na conta da CoinBR, tá aqui os dados da conta e o caixa falou, olha, é depósito, tem que ser só depósito identificado, a CoinBR não aceita o tipo de depósito e aí aqueles códigos em identificação, digamos que eu queira comprar Dash, eu falo, tá bom, código 679, o caixa vai colocar 679, o da última vez que nós cronogramamos, a gente fez uma, a gente cronometrou, né, o time do momento que fez o depósito ao momento de virar Dash foram oito minutos, tá, oito minutos depois o Dash já estava na sua wallet, então essa é uma maneira de ir no caixa, olha que legal, quem disse que o Itaú não vende criptomoedas? Vende sim, vende sim, isso é muito legal, de você ir no banco Itaú, o banco que é mais contra criptomoedas do Brasil, ele vende criptomoedas e não sabe, galera, então quer dizer, é muito legal isso, eu fico assim, é super legal ver isso funcionando, ir no caixa depositar, tá, faz assim, ó, meu código de identificação é 653, agora tu imagina tu ir no Itaú e falar, ó, bom, eu vou comprar as moedas que a CoinBR tem, tá, ó, eu tenho que fazer quatro depósitos, esse depósito é no 646, esse depósito identificado é 679, esse que é 653, sei lá, o outro vai ser 699, que é o do Ethereum, cada usuário tem um código oito minutos depois, plim, tá lá o dinheiro, tá lá o Ethereum, né, ou o Dash ou o Bitcoin já convertido na tua carteira, sem tu se preocupar de logar na plataforma, de ir lá e fazer uma ordem de compra, não, tá feito, tá pronto, tá direto, então isso é uma maneira de você ir em caixa, tá, isso é em dinheiro, você pode ir, tá, mas Rossello, vem cá, mas eu quero de repente comprar 20 mil reais, ué, vai lá no banco, faz o depósito e bota esse código, mas aquela questão de, da Receita Federal e tudo, olha só, de novo, é o banco quem vai te dar um formulário pra tu, pra tu preencher, porque ele é o especialista nisso, então ele vai falar, olha, por favor, senhor, preencha esse formulário que lá vai estar escrito, né, da onde vem o seu dinheiro e tudo isso, então essa é obrigação bancária, não é obrigação da Coimbra, tá, então enquanto não existir uma lei me obrigando, eu não faço. A outra maneira que tem pra os clientes Itaú, essa função funciona 365 dias, 24 horas por dia, tá, pra quem é cliente Itaú. O legal disso é, no Banco Itaú, no site do Itaú, no app do Itaú, tem um campo lá, que é identificação no seu extrato e identificação pra mim, você vai preencher esse código duas vezes na conta do Itaú, e de novo, basta quando a gente faz a transferência, vai ter lá o campo de identificação, tu vai colocar, de novo, ah, eu quero comprar Dash 679, que é o meu código, tá, então galera, ó, se for depositar, não deposita com 679, senão eu vou ficar com o teu dinheiro, tá, eu tenho as tuas moedas, então se eu quero que não, eu quero que entre em real, beleza, é só depositar, só fazer diretamente com esse código e vai virar real ou vai virar Bitcoin, depende do código que tu fizer na tua plataforma. O legal de tudo é que você pode fazer isso às quatro da manhã, se você tiver Itaú, então, pô, tá subindo demais o preço aqui do Dash, quer saber, eu vou aproveitar e vou comprar, eu tenho conta no Itaú, legal, tu vai lá e compra, tá lá, já disponível pra ti, né, é muito legal isso. E o porquê disso? A gente fez uma integração, a gente é a primeira empresa do mundo que conectou o que a gente chama de Bank Chain, que é o sistema financeiro, como a gente conhece, o sistema bancário, a gente conectou com a Blockchain. Não pensem em vocês que tem uma pessoa no computador às quatro da manhã verificando o seu depósito, porque não tem, tá, não tem. A gente tá dormindo pra chegar às nove da manhã no dia seguinte na Coin.br e criar coisas legais como essa. E de novo, vocês viram, eu não tô pedindo depósito comprovante pra ninguém, tá. E a última, e a mais simples de todas, que é o TED. Tá, super importante, nós não aceitamos DOC. Por quê? O sistema de DOC é muito falho, é muito lento, a gente não consegue trabalhar com tecnologias lentas, a gente só consegue trabalhar com tecnologia rápida, por isso a gente não trabalha com DOC, tá. Então, no TED, TED, tá, eu tenho conta no Bradesco e quero mandar um TED para o Itaú. Faz o teu TED sem nenhum problema, não precisa colocar, o TED não tem como por identificação, é só fazer o TED. O que vai acontecer? Assim que a nossa API detectar esse TED, assim que o banco Itaú me informar o TED, muito importante, velocidade de TED depende de banco pra banco, depende de cada departamento de segurança, de cada departamento de compliance pra verificar. Uma vez que o Itaú me avisou, pronto, vai virar dinheiro, vai virar Bitcoin, desculpa, vai virar dinheiro. Pra vocês verem, não existe a possibilidade de auto-conversão. Então vai virar dinheiro diretamente dentro da Smart Wallet, aonde tu pode decidir comprar mais tarde. TED só funciona das nove da manhã às quatro da tarde, então não é possível, a gente não tem como detectar isso se você mandar, não tem TED depois às cinco. Então, se tu não mandar o TED até às cinco da tarde, por exemplo, e alguns bancos até até às quatro, tá galera? Então se não mandar antes desse horário, eu só vou perceber isso na segunda-feira, só vai ser creditado na tua conta na segunda-feira. Uma coisa super importante, quando é a primeira vez que você está fazendo um depósito pra nós, pode levar até 24 horas pra que esse depósito caia. Só o primeiro depósito. E é super importante, pra quando você for fazer qualquer depósito pra gente, se você tiver uma conta bancária, você preencher os dados da conta bancária aqui, porque isso ajuda a gente a identificar o seu depósito mais rápido. Acelera o processo. Acelera o processo. Pra aqueles que não têm conta bancária, é só o fato de você depositar com o código, pronto, já tá feito, vai rapidinho, tá? Mas pra quem tem conta bancária, preenche ali, coloca ali os dados bancários, porque facilita muito o processo mesmo pra gente, tá? Uma coisa super importante também, pras pessoas que vão fazer ali o depósito, lembrem-se que saque só é possível pras pessoas que estão na categoria prata dentro da nossa plataforma. Nós temos três categorias. A bronze, que você pode usar como carteira, comprar, vender, só depósito em dinheiro, você não consegue sacar dinheiro pra sua conta bancária. Pra quem é nível prata, aí você consegue fazer saque até 35 mil, até 30 mil reais por saque, tá? É por saque. Você pode fazer 300 saques no dia, não tem nenhum problema, mas é por saque é 30 mil. E aí a gente tem o outro, que é pra ouro, que são pra clientes corporativos, onde existe a necessidade de grandes volumes de saque ou compra. Então muitas empresas que fazem importação e exportação, que são clientes nossas, elas estão na categoria ouro, porque permite, tem alguns recursos mais, e aí na categoria ouro a gente pede contrato social, a gente pede uma série de coisas, mas somente pra grande volume. Taxa, a CoinBR não cobra nenhum tipo de taxa. Nós não cobramos taxa para depósito, nós não cobramos taxa para saque, a gente não cobra nem mesmo taxa pra mandar Bitcoin, mandar Dash, tudo isso, a transação, quem paga somos nós. Então isso é uma coisa bem legal que a gente tem, de até os últimos dias da minha vida eu vou brigar pra que a gente não tenha taxa na plataforma, né? E só pra gente finalizar um demozinho aqui da plataforma, eu, por exemplo, eu tenho aqui, eu posso vir aqui no Smartbox, o nosso Smartbox é uma maneira que a gente fez, não se assustem, mas é um negócio bem legalzinho que a gente fez pra poder ajudar as pessoas a entender, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero pagar, eu quero pagar um boleto, eu vou pagar com, eu posso escolher a moeda, eu quero pagar com Dash. Como eu tenho várias carteiras, eu tenho que escolher de qual carteira eu vou tirar, tá? Eu vou tirar dessa carteira, eu poderia ter a carteira de savings, eu poderia ter a carteira de mining, eu poderia ter várias carteiras ali e eu escolho da onde eu quero tirar o meu Dash pra pagar. Aí aqui eu tenho Pay Tax, que é pagamento de impostos, né? E pagamento de contas. Então, o governo aceita, o governo aceita criptomoedas, que legal isso, né? Ele não sabe ainda, mas ele aceita. Aí a gente vai aqui, vou pagar um barcode meu aqui, vou pagar meu cartão de crédito, tá? Esse aqui é o código de barra, que já pegou ali e tudo mais. Bom, aqui esse era o antigo que eu tinha, então ele não iria passar, mas vou fazer toda a simulação pra entender como é que funciona ele, tá? E 57 centavos, eu vou dizer cartão de crédito, posso escrever o que eu quiser aqui, tá? Certo. Isso. Porque você também tem um controle seu, né? Pra saber aonde você tá colocando o seu dinheiro. Exatamente, exatamente, pra você poder controlar tudo isso, tá? O canhoto do cheque, né? O pessoal que escreveu o canhoto do cheque, ele é a mesma coisa. Vou dar um confirmar aqui. Bingo, foi. Ele vai dar erro, tá? Por quê? Porque tá vencido. Então, o boleto, eu acho que esse meu cartão já tava vencido. Mas, se passar pelo banco, porque eu sei que alguns passam, né? E outros não passam. Como eu quase não pago esse cartão de crédito, resolvi pagar pra ver. Então tá aí o recibo do pagamento da nossa plataforma. Quando isso for pago, pra entender, você vai receber um comprovante via e-mail do pagamento, além desse comprovante. Então você tem esse comprovante na tua tela e tá lá. Então pra quem tem um cartão, sei lá, por exemplo, do Neon, quer fazer uma carga, vai lá no Neon, gera um boleto, vem aqui com o boleto, paga o boleto, bingo. O banco Neon aceita agora, Bitcoin. Ah, eu quero pagar o meu cartão do Nubank. Legal. Vai lá, faz o boleto, vem aqui e paga. Mais uma possibilidade. Então a gente tá vendo cada vez mais coisas acontecendo e eu paguei com o meu Dash, tá? Então foi pago diretamente com o meu Dash. Ou seja, a experiência do usuário tá sendo fantástica no seu site, né? Sim, sim, é bem legal. Então, por exemplo, vai, vamos fazer mais uma brincadeirinha aqui, que é aqui no Smart Box. Eu vou, eu tenho o cartão da Chapa, tá? Então eu quero fazer um saque de Bitcoin e eu vou tirar da minha carteira, sei lá, dessa carteira aqui e eu vou mandar no meu cartão da Chapa. Então eu vou pegar aqui 0,00, sei lá. Vamos mandar um pouquinho mais, vai. Vou poder gastar no final de semana. Vou mandar 432 reais pro meu cartão da Chapa. Aqui eu vou colocar meu e-mail na Chapa. Em breve essa funcionalidade vai estar pro pessoal da Coinbase também, tá? A gente tá concluindo a API. Legal. Então a gente vai, vai ser bem legal que vai ficar disponível. Então pra quem quiser mandar pra Coinbase nos Estados Unidos, vai ser off-chain. Assim, confirmação 0. Vamos aqui, final de semana. Pra vocês verem, eu não gasto quase nada, né? 500 reais. Bom, tá. Vou vir aqui. 0.05 Bitcoin foi super rápido. Super rápido. E já, já, daqui já vai, já vai dar a mensagem no meu, no meu, na minha app da Chapa que eu recebi essa transação. É muito rápido. Demora cerca de 5 segundos pra mostrar no meu celular que chegou, que chegou os Bitcoins na minha carteira. Então, essas são funcionalidades bem simples, assim, é bem o básico mesmo do que, do que é possível ser feito, né? Pra vocês verem, eu vou até voltar aqui. Eu quero configurar agora aqui a minha, vamos configurar pra outra língua, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero colocar português, né? Tá. Certo. Então já vai, automaticamente já mudou tudo pra português, tá? E tá feito. Tem umas coisas legais, eu posso, por exemplo, eu posso cadastrar os meus contatos aqui. Então pra quem eu quiser mandar, já tá cadastradinho aqui. Se eu quiser fazer um saque, eu já consigo fazer diretamente, né? É legal cadastrar pra quem tem conta bancária, cadastra, porque tem todo um processo de aprovação, né? Dentro do banco, de novo, CoinBR não é especialista em dinheiro, especialista em dinheiro é o banco, por isso que a gente deixa as responsabilidades do banco para o banco. Correto. E a última coisa, só pra não me alongar, que muita gente vai querer usar esse recurso. Indicações. O que que é indicações? Você cria o seu próprio código de identificação. Então, por exemplo, o Rodrigo Digital, ele pode colocar RB Digital. Já está aí, já está aí. Dash Dinheiro Digital, pessoal, pode começar a usar. É isso daí. Usem mesmo e você pode criar o teu link também e você pode muito bem ali ganhar 0,1% de toda transação que as pessoas que tu indicou fizerem na nossa plataforma. Vale lembrar que muita gente confunde isso. Isso não é marketing multinível, tá? Isso é uma coisa criada lá na década de, no finalzinho da década de 80, década de 90, pela American Express, algo chamado Member Get Member. Isso foi criado pela American Express, fizeram um baita negócio que era o quê? Se você indicar uma pessoa lá atrás, eles davam, sei lá, 10 dólares no cartão de crédito porque eles estavam começando, eles queriam popularizar, tá? Então, isso de Member Get Member é exatamente o que a CoinBR está fazendo. Você indica se você quiser, se você gostar da gente, se você não gostar da gente. Então, você indica para os seus amigos, inimigos, que você vai ganhar 0,1% de toda a transação deles. É o famoso boca a boca, né? E deixa eu só comentar uma coisa também, Roselo, que assim, eu já criei o da Dash Dinheiro Digital e eu quero estar deixando para o pessoal aqui o meu comprometimento, que eu, claro, estou fazendo tudo isso aqui de graça, que é o programa de um nível super profissional, que eu trago a maior quantidade de informação possível. Então, quem usar o código aí no site da CoinBR Dash Dinheiro Digital, eu vou estar gastando os fundos que eu vou estar arrecadando de volta no canal, ou com compra de equipamento, ou com algumas promoções. Estou querendo começar a fazer umas camisetas, boné, né? Coisas desse tipo. Então, eu quero deixar bem claro, pode usar a Dash Dinheiro Digital. Roselo está aí, ó, inovando mais uma vez. Legal. Usem mesmo, galera. Usem mesmo, tá? É bem legal. Usem o código aí do Rodrigo, que assim, é sensacional. E, claro, né? Quanto mais pessoas como o Rodrigo, é muito importante para a comunidade, porque traz inovações, tem a possibilidade de mostrar para as pessoas como a gente está fazendo aqui agora, né? E isso é muito, muito, muito legal. Então, usem o código do Rodrigo. A gente pode ter certeza que a gente vai sempre divulgar, porque é super importante. Maravilha. Roselo, eu tenho uma pergunta aqui para você, ó, que é do pessoal do grupo do Telegram Andô, o Júnior. Quando vamos poder usar a plataforma da CoinBR para poder pagar contas e fazer recargas de celular com Dash? Bom, já está disponível. Já está disponível. Acabei de fazer o pagamento do meu cartão de crédito com Dash. Correto. Agora, fala para mim, como é que está o sistema de segurança segurança do site? Porque isso é uma coisa muito importante, que o pessoal se preocupa em deixar as moedas criptografadas no site. Como é que a CoinBR está se preparando para possíveis DDoS, hacks e coisas do tipo? Bom, bem importante perguntar isso. Bom, em primeiro lugar, vale que as pessoas saibam que nós, em todos os países onde nós operamos, nós temos empresa, no Brasil a gente tem CNPJ, tem um contrato social, tem pessoas por ter esse contrato social, tá? No Brasil está faltando só uma coisinha para fazer a alteração para a holding principal que está em Hong Kong ser a controladora, né? Onde eu sou um dos acionistas. Então, você tem todo o direito, se um dia não gostar ou não concordar com qualquer serviço, você pode processar a gente de acordo com o código brasileiro, tá? Então, isso já dá um pouco de segurança. A gente está no mercado há um bom tempo, a gente é uma empresa que não é pequena, então a gente investe sim e somos responsáveis pelas suas moedas. A gente investe muito em data center. Eu acho que hoje a quantidade de dinheiro que está sendo gastado em segurança e data center é algo absurdo, né? Eu sei que a gente, mas é algo que a gente tem que fazer porque eu sou responsável não só pelos seus dashes, eu sou responsável pelo dash de milhares de pessoas. Para vocês saberem, hoje na plataforma da CoinBR nós temos 20 mil usuários na plataforma usando e é usando Bitcoin, usando Ethereum, usando todas as moedas. Somos atacados que pelo menos, eu acredito que não é muito, mas acho que a gente é atacado umas 10 vezes por dia, todos os dias. E isso é super importante. A gente gasta bastante em infraestrutura, até mesmo como ponto, né? A gente tem cold wallet, extra cold wallet, super freeze wallet. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu comprei e está demorando. Justamente todo esse processo de validação de wallets é feito e a gente faz o que a gente chama de... Hoje está em 5 barra 3, são 5 pessoas que têm o poder de autorização, de transferir de wallet para wallet, onde precisa de 3 assinaturas. Então, dá 5, 3 precisam assinar. Caso eu esteja no avião, ou então caso a minha secretária também esteja, então tem 3 pessoas. Já aconteceu de ter que esperar algumas horas para isso acontecer, porque calhou naquele momento não ter 3 pessoas para assinarem. Dois assinaram, ficaram esperando. Quando eu cheguei no aeroporto, eu acho que na África do Sul, quando eu recebi em Johannesburg, eu recebi a mensagem no meu Telegram, automaticamente já assinei a transação e aconteceu. Então, a gente, às vezes demora um pouco e é por questão de segurança. Todas as nossas transações, elas são triplamente validadas dentro da nossa plataforma. A gente tem uma plataforma que roda dentro da Alemanha, que é só para validar, para saber se a plataforma que está no Canadá fez a coisa certa. E aí a gente tem toda a plataforma do Brasil testando cada uma das transações. Então, a gente investe muito em segurança, a gente é muito responsável pelas suas criptomoedas. Legal, então, Rousselo, vamos terminar por aqui agora só um pouquinho e aí a gente volta no quarto bloco para finalizar, que aí eu apareço também com você e a gente falar as palavras, tá ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até já, tchau, tchau. Informação na era digital hoje é muito importante. Lembre-se de conversar sempre com amigos, famílias e colegas de trabalho sobre moedas digitais e a revolução que está acontecendo nesse momento. Você pode seguir a gente também no Twitter, Facebook, Instagram e no Instagram. Obrigado por ter assistido nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, no Dash Dinheiro Digital. Curta a nossa página, compartilhe os vídeos e, é claro, deixe seu comentário com sugestão, crítica, que eu vou responder pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Digital. Tchau.